Oi, hoje eu vou explicar pra vocês uma coisa que aconteceu, um probleminha que eu tive logo que eu fiz o meu canal. Meu canal é novo, então vou tendo dificuldades pra personalizar e montar o canal. Eu baixei os vídeos, que são vídeos de culinária, só que eles não apareciam na página principal. Nessa página aqui, ó, início, que é onde o visitante te vê, o único vídeo que eu tinha era esse aqui, milho na brasa. E se eu quisesse os outros, eu tinha que entrar aqui em vídeos pra ver meus outros vídeos que eu tinha baixado. Aí eu pesquisei muito pela internet pra ver como que eu podia resolver, e essa foi a maneira que eu achei mais fácil. Então vou passar pra vocês como é, né? Se o teu vídeo não aparece na página inicial, se você tem uma mensagem escrita, este canal não tem conteúdo, você vai ter que fazer o seguinte, primeiro, fazer o seu login na tua página. Então aqui, né, você tem que fazer o login e entrar na tua conta. Aí depois você vem aqui, ó, personalizar canal. Clica aqui, e daí quando vier pra essa página, você vai ver aqui embaixo escrito, olha, para inscritos recorrentes e para novos visitantes. Você entra aqui, onde tá escrito, para novos visitantes. O meu já tá arrumado, mas eu vou falar pra vocês como que eu fiz pra arrumar. Aí, eles vão falar pra você aqui, ó, onde eu tô com o meu trailer, adicionar um trailer. Você escolhe um dos teus vídeos que você baixou, ou que teve mais visualização, ou que você acha que ficou mais legal, e dá um upload pra ele. Aí, embaixo, vai ter escrito, adicionar sessão. Vai aparecer uma telinha escrita, adicionar sessão. Você vai e coloca, vai abrir aqui do lado, assim, pena que eu no meu não vou conseguir mostrar pra vocês. Olha, é assim, mais ou menos, aqui, ó, adicionar sessão. Conteúdo, você vem, clica aqui, ó, em conteúdo. Eu cliquei aqui em uploads, pra aparecer todos os vídeos que eu queria. Então, você clica em uploads, e daí você vem e dá concluído. Com isso, os teus vídeos, quando você voltar para a tua tela de início... Quer ver? Vou mostrar pra vocês como que fica. Vou voltar aqui, ó, tela de início. Além desse, no meu caso, só aparecia esse, não aparecia outros. Vão tá aqui, ó, envios dos outros vídeos que vocês já baixaram. Então, é muito fácil de resolver, e pra mim deu muito certo. Por isso que eu queria passar essa dica pra vocês. De como fazer, se caso o canal de vocês, nessa tela de início, esteja escrito. Este canal não tem conteúdo. Por hoje é só. Tchau, até a próxima dica.